Bom dia, meus amores. Bom dia. Ai, solzinho delicioso. Joaquim tá querendo sol, né, filho? Um dia lindo. Um dia lindo e abençoado pra tantos de nós. Então, gente, eu tenho sentido bastante fome, né? Normal. Mas, hum, a barriga agora já tá crescendo. Muito. Gente, eu tô seguindo, tentando, né, seguir uma dietinha, né? De mamãe, de grávida, pra não ganhar muito peso, né? Uma dietinha desenvolvida pela minha Nutri, Jaqueline. É a mesma Nutri que faz o programa alimentar do Vivitim também, gente. Então, hoje eu vou comer aqui ovinho mexido, uma frutinha com aveia, mel, um iogurtezinho com canola. Botei um oréganozinho nesse aqui, tá gostoso. Delícia. Então, eu não tô conseguindo comer também muito. Eu como pouco. E aí, de três em três horas, eu como alguma coisa, sabe? Agora, o café da manhã. Daqui a pouco eu faço um lanchinho antes do almoço. Aí tem o almoço, depois tem o lanche da tarde, aí tem a janta. Se eu tiver uma fome, eu como mais à noite, assim, uma fruta, um... Tomo um iogurte, né? Mas eu tô tentando controlar. É claro que tem um dia que eu como mesmo, gente. O que eu tiver vontade. E assim eu tô conseguindo. O que é importante, né? Na alimentação, na gestação. É você comer coisas, alimentos bons. Que tenham nutrientes bons pra você e pro bebê também. Isso é muito importante, gente. Muita proteína. Muita. Ferro. Muito importante também. Feijãozinho. A médica liberou. Dois vezes na semana eu como feijãozinho no almoço. Eu amo. Agora não tem uma feijoada no final de semana, né, gente? Aí não tem como fugir. Eu como a feijoada. Tá bem escarado. Meus amores, olha, hoje eu tô aqui na função. Já acordei na função de desocupar aqui as coisas do quarto do Joaquim. Já tô ocupando aquela cômoda. Agora eu tô desocupando essa daqui. Né? Pra poder tirar tudo. Já tá em cima, gente. Falta pouco, ó. Falta pouco. Mas o projeto já tá andando. Agora eles já estão... Só uma coisa. Tem muita coisa, né, amor? Meu Deus do céu, gente. É muita coisa. Olha como se dá esse cinto. Olha como se dá esse cinto. Não deu nem pra dar um pulo na academia hoje, né? Não fiz nada. Já acordei já nessa função. Falei, hoje vou organizar, começar a tirar as coisas aqui do quarto. Aqui, eu fico sentadinho, organizando. Mas vai dar certo. Treino de manhã na vida toda. Não sei quando não dava assim aí. Dava de manhã o horário, treinava à tarde ou à noite. Mas eu quero saber se vocês acham que treinar de manhã dá mais disposição pro dia. Porque ele mexe muito. E é do nada, assim. Muito, muito, muito. Aí quando eu... Às vezes eu quero filmar, aí ele dá uma parada. Aí eu desisto. Daqui a pouco ele mexe de novo. Aí eu tenho que ficar com o telefone assim, sabe? Direto. Vou ficar. Vou ficar com o telefone direto pra vocês verem o tanto que ele mexe. Ele mexe mais à noite. Mas é cada chutão, gente. É cada chutão. Vocês não têm ideia. Pai, fala onde a gente tá indo. A gente tá indo ver o Joaquim. Gente, hoje a gente vai ver o Joaquim 3D, né, amor? É, no tamanho mesmo. Ai, já conversei bastante com ele ontem. Falei, filho, se mostra amanhã, na hora do exame. Bota a cara. Bota a cara. Faz careta. Dá cozinho. E aí depois a gente vai mostrar pra vocês. Tintão de cabelo aqui. Tomatito especial. Tá gravidinha, né, Via? Tinta. Tinta. A médica liberou. Comecei a fazer minha raizinha. Tinta sem amônia. Tinta sem amônia. Não faz mal nenhum, tá? Meus amores, olha. Terminou o ensaio de hoje. Será que eu aprontei? Olha, com ela. Maravilhosa. Mila, maravilhosa. É você. Arrasou demais. Gente, tá lindo demais. Vocês não imaginam o que vem por aí, né? Meus amores. Acabei de fazer um ensaio de grávida linda. Botei o barrigão pra jogo. Gente, ficaram lindas. Que lindo. Eu amei. Amei. Mas eu tô encantada. Tô encantada. E se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu prometo contar tudo pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye. E aí